Vamos continuar a nossa noite pela pausa com mais uma associação. Chamam-o à Associação do Bem-Estar, Associação de Solidariedade Social do Doutor. Chamam-o à Associação do Bem-Estar, Associação do Bem-Estar. 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 O mundo lá, a arte e a voz, nós desejamos bater, amigos meus para mim, para nós que temos de ir. O mundo lá, a arte e a voz, nós desejamos bater, amigos meus para mim, para nós que temos de ir. O mundo lá, a arte e a voz, nós desejamos bater, amigos meus para mim, para nós que temos de ir. O mundo lá, a arte e a voz, nós desejamos bater, amigos meus para mim, para nós que temos de ir. O mundo lá, a arte e a voz, nós desejamos bater, amigos meus para mim, para nós que temos de ir. Queria aqui agradecer a estes colaboradores da instituição do bem-estar, queria dar os parabéns da pessoa do Sr. Presidente, por mais esta iniciativa, e desejamos a todos o bom ano. Muito obrigado. 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 Obrigado.